Muito boa tarde, em primeiro lugar um cumprimento às senhoras e aos senhores jornalistas, a quem agradeço a rápida presença, agradecer também a todas e a todos os amigos que aqui estão presentes e a quem nos acompanha pela transmissão, fruto das circunstâncias que também vivemos. Decidi e escolhi este local para fazer essa declaração porque quem me conhece bem sabe o significado que esta casa, que esta instituição tem para mim. Esteve sempre presente nos principais momentos da minha vida, é um berço cultural, é uma casa de cidadania, foi aqui que fiz o meu percurso cívico e muito aqui aprendi. E portanto chamei-vos para transmitir que nas últimas horas comuniquei ao Presidente do Partido Socialista dos Açores, ao Dr. Vasco Cordeiro, e ao Secretário-Cornador de Ilha do Partido Socialista, o Dr. Sérgio Ávila da minha decisão pessoal. A decisão da minha indisponibilidade para liderar a candidatura autárquica do Partido Socialista às próximas eleições. Antes de qualquer outra palavra e justificação, cumpro-me um profundo e muito sentido agradecimento a todas e a todos que estavam envolvidos neste processo. A todos os candidatos às juntas de freguesia, a todos os candidatos às assembleias de freguesia, que estavam a fazer um trabalho extraordinário em todo o território do Conselho da Praia de Vitória, em cada uma das 11 freguesias. A todos aqueles que estavam a desenvolver um trabalho também para a Assembleia Municipal da Praia de Vitória, liderada pela Fátima o Homem, e também um agradecimento a todos aqueles que procuravam construir também na Câmara Municipal uma lista de futuro e de sucesso. Além deste agradecimento, também um agradecimento especial, a pessoas que foram fundamentais nas últimas horas, além da minha família. O Partido Socialista pode-se orgulhar na Praia de Vitória de dois grandes pilares, Francisco Oliveira e Paulo Messias. São pessoas fundamentais no pensamento, na construção da Praia de Vitória, são pessoas que pensam nos outros, pensam no território e pensam no desenvolvimento da nossa comunidade. Foram fundamentais para mim, nas últimas horas. Também, dois parceiros, o Luciano Salles, o Walter Pérez, que fizeram um trabalho estrondoso. Como disse, as razões são pessoais. E porquê que são elas pessoais? São elas pessoais pela minha incapacidade própria, na minha gência, de algo que é meu, da minha incapacidade de gerir todas as sensibilidades e todas as exigências. nas últimas horas e nos últimos dias impuseram-se um conjunto de sensibilidades e um conjunto de exigências que é certo e confesso não nasceram nas últimas horas. Algumas nasceram bem mais lá atrás. E muita gente conhece a parte que é pública e a parte que não é pública. Os últimos quatro anos foram quatro anos muito honrosos e que me honram muito, mas também foram quatro anos muito difíceis de muito penar. E bem sabem os meus amigos, os meus camaradas, quem trabalha comigo, que gerir todas essas sensibilidades e todas essas exigências por vezes e infelizmente não é fácil. em casa tenho uma esposa, tenho dois filhos, tenho uma família e fazer sacrifícios muita vez deles pessoais em prol de certas e determinadas exigências e caprichos já chegam. Creio que faço também ele um percurso sério. Estou aqui com dez anos de dedicação à causa pública. Dez anos que servi na Câmara Municipal da Praia da Vitória e também de forma bastante clara se é algo que me orgulho e nos tempos que correm dez anos de serviço à causa pública e chegar aqui sem nunca ter sido sequer indiciado suspeito ou quer que seja de qualquer situação menos clara como hoje em dia vemos em tantas televisões, diz muito e orgulho-me muito da seriedade e da honestidade que coloquei em cada dia das minhas funções. O meu percurso pessoal e político iniciou-se há muitos anos quando o meu primo Marco convidou-me para aderir à juventude socialista. Na altura não fazia ideia do que seria esse percurso. Fiz várias derivas, fui estudar pensamento típico e natural da juventude. Em 2011 saí da universidade assumi funções a convite do doutor Roberto Monteiro desta pessoa que preze muito para assumir as funções de adjunto do seu gabinete da presidência. Tive dois anos nessas funções. Depois ele convidou-me para lhe seguir na lista à Câmara Municipal em 2013. E assim foi, assumi as funções de vereador da cultura, do desporto, do turismo, da educação e creio que desenvolvi um bom trabalho nessas áreas. Já em 2017 assumi as funções de líder do projeto autárquico do Partido Socialista às então eleições que decorreram no dia 1 de outubro de 2017 e que com todos aqueles que me ajudaram vi em si e construí um projeto com confiança no futuro e que teve muitas dificuldades a ultrapassar. Esse percurso pessoal leva-nos muitas vezes a dizer que é um percurso e como ouvimos tantas vezes o percurso do profissional da política do SEID da universidade e que não conhece outro rendimento que não o rendimento da política. É verdade. Não conhece outro rendimento que não o rendimento da política. Mas isso não quer dizer de forma alguma que a política é o vencimento que levamos ao final de mês. A política é muito mais do que isso. A política é servirmos o próximo. É servirmos aqueles que mais precisam. A política é servirmos todo o território. A política é deixarmos muitas vezes a nossa família para trás para servirmos os outros. A política é muitas vezes deixarmos um filho a chorar para atendermos um telefone e resolvermos o problema a alguém. A política é muitas vezes e no dia a dia o deixar de dormir para pensar nos outros. E quem me conhece bem sabe. Muitas vezes também é perder o apetite para procurar e estar a pensar com o nervosismo nas seleções. Isto sim é que é política. E se é verdade que não conheço outro rendimento que não o derivado da política também não estou refém disso. Muitos pensam que por isso mesmo e por esse meu percurso eu estaria obrigado a aceitar todas e quaisquer exigências. Não, não é assim. Eu não estou refém de nada e de ninguém. Eu faço aquilo que acredito e faço e atuo e a minha ação é precisamente sempre a pensar no melhor para cada um dos cidadãos da Praia da Vitória para cada uma das suas freguesias para todo o território do nosso Conselho. E não estou refém de caprichos não estou refém de exigências. Acredito na Praia da Vitória acredito no seu futuro acredito no futuro de cada uma das suas freguesias cada uma das parcelas do seu território e acredito que há mulheres e homens capazes e com vontade de fazer diferente. A mim compete-me nessa indisponibilidade que demonstrei de liderar esse projeto pela minha incapacidade de gerir esse conjunto de sensibilidades e de exigências apenas diz eu estarei sempre presente e não estou refém dessas exigências porque a minha liberdade a minha liberdade é do tamanho da minha consciência. Disse. a minha liberdade 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 Obrigada.